Carla Zambelli, exatamente, alvo de uma nova investigação autorizada por Alexandre de Moraes. Deixa eu trazer aqui mais informações sobre essa matéria que é do Marcelo Ailer, ele publicou agorinha, tá fresquinha. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ele autorizou, determinou, na verdade, hoje, quarta-feira, a abertura de uma nova investigação contra Zambelli, que é deputada federal pelo PL de São Paulo, por uma suposta ligação com a tentativa de golpe de Estado, que tinha por objetivo manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que identificou Carla Zambelli, que identificou que a Carla Zambelli intermediou a viagem de uma influenciadora para Espanha, que se encontrou com o general Hugo Carvajal, para obter informações sobre um suposto financiamento por parte do governo da Venezuela, para movimentos de esquerda na Europa e na América Latina, incluindo o PT e o presidente Lula. Segundo essas informações da PF, essa influenciadora, depois de voltar da Espanha, teria entregue um dossiê para o então ministro da Justiça, Anderson Torres, outro golpista enrolado, né, aí dessa seita, que determinou a abertura de um inquérito da PF para investigar esse tema. Então, eu vou deixar aqui nos comentários o link para a matéria do Marcelo Weiler e queria ouvir aí os meus colegas sobre esse, porque é um capítulo específico do bolsonarismo, né, é a Carla Zambelli, que acabou levando a responsabilidade da derrota de Bolsonaro, o que revela, além da dissonância cognitiva, uma misoginia doentia, patológica desse povo, né, eles não conseguem compreender as contradições da política e as várias camadas de uma análise, né, quando você vai fazer a Aninha, Sara e Miguel. Eu acho que a gente precisa lembrar que a Carla Zambelli, no momento em que o Bolsonaro faz várias tentativas de golpe, uma delas era dizer que as eleições estavam fraudadas quando ele viu que o Lula saía na dianteira das pesquisas, inclusive teve uma pesquisa que o Lula poderia ganhar no primeiro turno, ele desespera e ele começa a fazer o que o Aécio Neves fez com a Dilma, né, de impugnar o resultado eleitoral, só que o, de querer impugnar, só que o resultado, o Bolsonaro já faz isso preemitoriamente, ele quer fazer antes, ele já começa a falar que a urna não funciona, que tem que ser o papel, e a Carla Zambelli é o link que chama o hacker de Araraquara para poder ir numa reunião no Palácio do Planalto, ou seja, não pode falar que é uma coisa assim informal, para poder certificar de que a urna poderia ser um problema, ela queria o aval do hacker, o hacker vai, que é o oportunista, que acho que depois a gente pode até falar dele, e ele falar, a urna é offline, não é online, não tem como eu certificar de que possa dar um problema e ela acha ruim, mas ali tem, inclusive aí ela pede para o hacker fazer outras coisas, como colocar aquele falso, eu não me lembro muito bem, mas era a respeito do Alexandre de Moraes, uma difamação sobre o Alexandre de Moraes, online, entra no site de uma instituição também, que agora eu não estou me lembrando qual, mas então ele faz serviços sujos para ela, a Carla Zambelli, se tem uma linha para alguns que não querem cruzar, ou pelo menos eles gostam de fazer um show para fora, a Carla Zambelli não tem o menor problema com isso, ela não faz nenhum show, ela vai, pega a arma, vai em cima, mas ela já estava tentando apoiar o Bolsonaro, já nos primórdios das tentativas de golpe, através dessa história das urnas, com o hacker de Araraquara. Ana? Ana? Eu estou brigando aqui com o meu microfone, desculpa, ontem também aconteceu a mesma coisa, vou deixar ele aqui aberto. Olha, a Zambelli, ela está envolvida de tantas formas, a gente acha que até tarde, né, chega ela desse evento, que ela está envolvida em todo o processo, como a Sarah muito bem falou, desde o início do processo, da campanha eleitoral ali em agosto, depois daquela reunião ministerial que foi muito divulgada pelos absurdos ali tramados e falados, né, de julho de 22, todo aquele semestre de 22, até o último dia, né, até a véspera, ela foi, ela esteve presente em todas as formas, inclusive tentando atrapalhar, eles falam que ela atrapalhou a eleição do próprio Bolsonaro, né, como a Yara levantou, com aquele absurdo de perseguir um jornalista negro com arma e punho pelas ruas de São Paulo. Ela foi uma das que incentivou os acampamentos criminosos, fechamentos de estrada, ela está envolvida em todo esse processo, como ela não estaria, então, também envolvida no 8 de janeiro, né, a pergunta que fica para a gente. Agora, eu confesso que está confuso, eu até quero ouvir o que o Miguel fala, essa história desse general venezuelano que ela manda entrevistar, vai uma blogueira entrevistar, isso aí tudo eu achei muito, muito confuso, como que isso está nesse processo? Ah, essa história do general, Ana, é o seguinte, eu acompanhei bem essa história. Então, conta para mim. Isso tem a ver com o esgoto lá dos Estados Unidos, né, a galera lá contra a Venezuela, porque é um general, é um general venezuelano que estava acusando o governo Maduro de ligação com o tráfico de drogas, né, acontece que esse cara é mais sujo que pau de galinheiro, ele estava preso na Espanha, cheio de acusação, acusado ele próprio de tráfico de drogas, né, preso lá, aí ele faz um acordo de delação premiada lá, meio informal, informal, uma coisa assim, do outro mundo, né, em que ele dá uma série, começa a dar uma série de entrevistas e começa a jogar M no ventilador. Ah, ok, não é só o Chaves, o Maduro, ele exagera, ele bota todo mundo, todo mundo envolvido com tráfico de drogas, ele fala no Lula, Lula também, o Emorares, Cristina Kiss, né, é uma coisa assim, ele cria uma teoria de conspiração, sem pele em cabeça, sem prova nenhuma, e aquilo sai num jornaleco da direita espanhola. O El País não dá bola, nenhum jornal sério da Espanha dá bola, só num jornaleco da extrema direita espanhola que dá, só que aí os bolsonaristas pegam aqui, chega aqui no esgoto bolsonarista e eles reproduzem, né, só o esgoto bolsonarista, fora do esgoto bolsonarista, o único que reproduz é um setorzinho na esgoto cirista, que naquela época já estava também pegando pesado, mas isso nem fez muita diferença, mas ninguém na imprensa deu bola, nem a oposição deu muita bola, porque era uma coisa tão sem pele em cabeça, mas a Carla Zambelli deu bola, tanto que ela tenta, né, trazer essa influenciadora, que foi uma das que teve contato com esse general na Espanha, né, a Carla Zambelli, ela estava ligada, tudo que você possa imaginar de mais podre, ela estava ligada, né, até a Sara lembrou, ela trouxe o Walter Delgatti, ele empregou o Walter Delgatti, o hacker de Alaraquara, o hacker, o Walter estava numa situação difícil, porque ele fez um grande bem para a República, vazando, beleza, só que ele, a situação jurídica dele estava muito complicada, e ninguém podia se aproximar dele, porque quem vai se aproximar de um hacker, né, então ele estava sem dinheiro, ele fala isso, né, e ele não é, não é, não tem o perfil de um herói político, propriamente dito, ele tinha sido trambiqueira a vida inteira, até que ele consegue esse furo aí, e ele vira um herói, né, nacional, só que ele está sem dinheiro, aí a Carla Zambelli se aproxima dele, promete dinheiro para ele, dá dinheiro para ele, ele vai trabalhar com ela, aí ela pede para ele invadir o TSE, o site do TSE, ela pede para ele, ele invade o site do TSE, é uma coisa assim do outro mundo, ele cria uma sentença assinada pelo próprio Chandão, determinando a prisão do Chandão, coisa de bolsonarista, né, a gente está fazendo piadinha, mas tem as digitais do Valter Delgatti, coitado, que se lasca, né, já estava lascado, fica mais lascado ainda, porque comete crime, e a Carla Zambelli está aí, eu não sei como é que não está presa a Carla Zambelli, é um milagre de Deus. Ela está envolvida em tanta confusão, em tantos crimes, né? Não sei, é um milagre, ela é outra que completou o bingo, ela completou todos os crimes que ela completou, ela foi marcando um x em todos os crimes, até chegar lá e ainda sai perseguindo uma pessoa armada em plena São Paulo para completar o bingo mesmo, né? E ela, enfim, agora está enrolada aí, mas o negócio dela é complicado, não sei como é que ela não está presa, vamos ver como é que se desenrola essa investigação, mas é importante ficar atento, porque é um exemplo, né? Quer dizer, o anti-exemplo, né? Mas prender ela e punir ela seria exemplo para as pessoas não agirem assim, porque, pelo amor de Deus, né? Aqui, por 10 anos, aqui, esse general, aqui a própria Carla Zambelli, aliás, o presidente Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, a gente não pode esquecer, que tudo, quando ele identificava, o Bolsonaro, ele era o líder da escória, a escória da escória da escória da escória é o Jair Bolsonaro. Então, todos os personagens, Mauro Cid, Carlos Zambelli, todos são horríveis, mas quem é a escória da escória é o Bolsonaro. Ele que estava por trás de tudo. Ele que mandou o Mauro Cid vender joia, mandou e ficava coordenando a Carla Zambelli. Ele se encontrou com o hacker, o Jair Bolsonaro. Ela levou o hacker para se encontrar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro publicou na rede dele, temos informações do general Carvajal, lá da Venezuela, que está preso na Espanha. Ele fez a delação premiada dele lá. Por 10 anos, abasteceu com dinheiro do tráfico, Lula, Cristina, Evo Morales. Aham. Está vendo? Eu vi. É isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.